Olha gente, agora é o seguinte, vamos mudar de assunto porque nós vamos até a cidade de Picos onde aconteceu uma rodada de inaugurações de investimentos em saúde. Entre eles a Central de Diagnósticos e a ala pediátrica do Hospital Justino Luz. Vamos acompanhar, confira. O governador Rafael Fonteles desembarcou no município de Picos para visitar e inaugurar uma série de obras, principalmente no setor da saúde. A partir de agora, o município conta com quatro estruturas hospitalares para atender os mais de 600 mil habitantes espalhados em cerca de 70 municípios atendidos pelos serviços de saúde de Picos. É um dia histórico para a região de Picos. O maior investimento da história de Picos e região na área da saúde. Nós estamos fazendo três entregas hoje, cada uma mais especial do que a outra. Nós estamos agora aqui na Central de Diagnósticos, que é uma policlínica ampliada com mais consultórios e com diversos exames complementares. Ultrassom, raio-x, eletrocardiograma, mamografia, exames laboratoriais, a possibilidade da telesaúde com 12 especialidades médicas, 24 horas por dia. E isso vai dar mais agilidade e atender muito mais gente em cada dia. A primeira obra da saúde inaugurada foi a Central de Diagnósticos, um espaço que ofertará consultas especializadas, exames de imagem e teleconsultas. Central de Diagnósticos ampliada, funcionando no centro da cidade de Picos. Vamos daqui a pouco inaugurar a ala pediátrica, moderníssima, lá no Hospital Justino Luz, que gradativamente está se transformando num complexo materno-infantivo. Ou seja, daqui a poucos meses, o Justino Luz vai atender apenas gestantes, bebês e crianças. Então, o fluxo dessas pessoas vai ficar muito mais facilitado. Em discurso, o secretário de Saúde do Estado reforçou que o programa Saúde Digital deve facilitar os atendimentos da população. O mais importante da telesaúde é que o paciente, após ser cadastrado no sistema, ele poderá fazer consultas na sua casa, no aplicativo de celular, podendo ter um atendimento sem sair de casa, 24 horas por dia, sete dias por semana com o clínico geral e com especialidades, são dez especialidades, podendo agendar por dia marcado. Após a primeira inauguração, o governador se dirigiu à nova ala pediátrica do Hospital Justino Luz, que tem o objetivo de melhorar os atendimentos infantis na região. O marco foi finalizado com a inauguração do novo hospital regional. A obra, estimada em mais de 54 milhões de reais, busca dar andamento a um projeto do governo do Piauí como forma de fazer um verdadeiro complexo hospitalar aqui no município de Picos. A partir de agora, serão quatro estruturas de saúde para atender toda a população. Passa a ter quatro unidades de saúde. Então, o povo de Picos e região aguardavam muito por isso. Cumprimos a missão. A partir de segunda-feira, começam a chegar os primeiros pacientes e a cada semana, novos leitos sendo abertos, novos serviços sendo iniciados, até a gente ter a transferência completa em cerca de 90 dias. E, portanto, a gente fica muito feliz de poder entregar essa grande obra para o povo da região de Picos. Além das inaugurações, foram realizadas visitas em diversas obras do governo do Estado, como na construção do Teatro de Picos, em pavimentação asfáltica e implementação de rede de drenagem pluvial, além da inauguração de uma nova escola da Rede Estadual de Ensino com laboratório de ciências.